Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A Brigada Militar de TAPES aprendeu um adolescente, prendeu um homem na tarde desta terça-feira, 6 de junho. Eles são suspeitos de furtar uma residência na esquina Nova TAPES. Os policiais militares receberam as informações do furto e conseguiram chegar aos suspeitos através do sistema de rastreamento de um dos aparelhos. Na residência, onde estavam os suspeitos, os policiais encontraram dois aparelhos celulares e um tablet. Eles foram encaminhados à delegacia de polícia de TAPES para o registro de ocorrência, onde serão tomadas as providências necessárias. Transcrição e Legendas Pedro Negri